Fala aí galera, beleza? JoeGamer aqui de volta trazendo pra vocês mais um vídeo e mal começou o mês e a Treyarch já resolveu revelar pra gente o nome da primeira DLC que só sairá em janeiro, cara. Só em janeiro, mais especificamente no final de janeiro, tá lá pelo dia 25 ou dia 30. Eles revelaram pra gente hoje, no dia 5 mesmo de dezembro, que o nome da primeira DLC vai se chamar Awakening ou Despertar. E com ele, não só veio o título revelado, mas sim os 4 mapas de multiplayer e mais um mapa de zombies, beleza? Nesse vídeo aqui eu vou estar falando pra vocês o nome dos 4 mapas e do mapa de zombies, beleza? Vamos começar aqui pelo mapa Skyjacket, que logo de cara, logo de cara mesmo, lembra Highjacket. Tá todo mundo falando que esse mapa vai ser a remasterização da Highjacket e eu acredito muito que seja mesmo, até porque o nome é igual, é um mapa que talvez emite bem, mas bem mesmo a Highjacket, beleza? Vamos aguardar aí pra ver. O segundo mapa é o Rise, que é um mapa que se passa no gelo. O terceiro é o Splash, que vai se passar numa espécie de parque de diversões, alguma coisa do tipo. E o Gauntlet, que é o quarto e último mapa, que tem 3 imagens. Uma de uma floresta, o segundo de uma base no Ártico, né? Uma base do gelo, alguma coisa de construção no meio do gelo. E a terceira, numa espécie de cidade ou fábrica, beleza? A gente não sabe ainda onde esses mapas irão se passar, né? Porque todo jogo da Triarch, a gente tem a localização dos mapas. Por enquanto a gente não sabe de nada, vamos aguardar aí o tempo, que conforme o passar dos meses, dos dias, eles vão revelar pra gente, beleza? E o mapa de zombies vai se chamar Der Arzendrakon, que traduzindo aí do alemão, essa palavra tá em alemão, significa aí Iron Dragon, que agora traduzindo pro português, fica Dragão de Aço ou Dragão de Ferro. Eu não sei vocês, mas Dragão me lembrou diretamente Japão ou China, porque esses dois países em específico têm a cultura muito envolvida com dragões, né? Eles fazem comemorações envolvendo dragões, muitas coisas nos países do Japão e da China envolvem dragão. Então é muito provável que esse mapa aí se passe no Japão, vamos aguardar pra ver, beleza? Bom, mas eu acho que é isso. Primeiro DLC Awakening chega em janeiro de 2016, mais provavelmente no dia 25 ou dia 30, beleza? Então, no mais, é isso. Conforme forem passando os dias, eu vou trazendo mais notícias pra vocês, beleza? Então é isso, vejo vocês aí no próximo vídeo e até mais. Fui!